E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Esse é a parte 3 da nossa série aqui, completando álbuns do Dragon Ball Super Então já vou começar aqui mostrando como está o álbum É o que eu faço em todo o vídeo né Eu mostro como está o álbum e depois a gente abre pacotinhos Quem não assistiu o último vídeo, viu que a gente conseguiu chegar na meta de 50 figurinhas Então já vou começar aqui E lembrando que o álbum tem 204 figurinhas, então está mais ou menos 1 quarto do álbum né Então vou folhear aqui para vocês para mostrar o que a gente já tem A gente tem aqui duas do Goku, nessa página Aqui do Vegeta, a gente tem aqui essas 3 né Mas ainda está muito vazio Aqui do Goten, a gente tem só ele aqui fazendo a fusão Parte aqui do Trunks, a gente tem ele aqui né Ele pequeno e a parte aqui do Trunks do futuro Piccolo, a gente tem essas duas partes aqui né Que é ele no Torneio do Poder Aqui o Kurilin, a gente tirou bastante coisa no último vídeo né Que é o Kurilin policial O Kurilin aqui naquela parte de que ele é Naquele, como fala Aquela floresta que tem ilusões né E aqui ele com o Goku As Brilhantes, a gente ainda não tirou nenhuma aqui né Pelo menos dessa parte aqui, no último vídeo A gente continua aqui com o Gregory Jitchi, Android 17, Mr. Satan, Sheilong Mestre Kami e Android 18 Mas tiramos aqui um do pôster Que foi Vamos lá Aqui O Kurilin Foi o primeiro que a gente tirou aqui Brilhante aqui do pôster E aqui do lado a gente tirou o Bios E o Golden Frieza Cuxando aqui A gente tirou aqui o Piccolo e o Tenchihan enfrentando o Bios Aqui ainda na Batalha dos Deuses aqui Ainda a gente não tirou nada dessa parte Aqui na Batalha do Frieza né O Renascimento de Frieza A gente tirou aqui O Goku Super Saiyan Blue E aqui o Goku com Vegeta Torneio aqui do Champa A gente tirou até bastante coisa né Que vocês podem ver aqui Próxima página Trunks do Futuro Aqui que é a saga do Goku Black A gente está quase completando a primeira página aqui Falta só 156 Então vamos torcer para tirar hoje ela Torneio aqui do Poder A gente tirou aqui o Goku O Frieza enfrentando o Jiren Nessa página aqui a gente não tirou nada No último vídeo Esse daqui é do primeiro capítulo Nosso primeiro episódio Que é o Frieza enfrentando o Jiren E na última página também A gente não tem nada Ok Então já mostrei aqui todo o álbum Então agora a gente vai Abrir os pacotinhos Ok Deixar o álbum aqui de lado E hoje vamos abrir aqui Quatro pacotes Então vamos lá Primeiro pacote aqui Onde o Goku vai tirar Vamos lá Foco Um Dois Três Virou Começamos aqui tirando um Gohan Esse daqui é daquelas figurinhas especiais Que você pode destacar aqui Pela metade Bem legal Esse Gohan a gente não tem Então já vai para o álbum Isso é bom Próxima figurinha Aqui O Vegeta E o Goku Super Saiyajin Enfrentando o Jiren E no Torneio do Poder Próxima figurinha A parte de baixo Então com certeza a gente completou aqui Aquela figurinha Vou até trazer aqui para vocês A figurinha do Instinto Superior Aqui do Goku Vocês podem ver aqui A gente completou Completamos aqui o Goku Instinto Superior Bom hein Bem legal Então vamos Colocar o de volta aqui E colocar a figurinha aqui Tiramos aqui O Goku O Vegeta E aqui um pedaço do Trunks do futuro Então essa figurinha aqui Foca É da saga do Goku Black E aqui o Golden Frieza Da saga Renascimento de Frieza Ok Cinco figurinhas novas aqui para o álbum Vamos aqui para o segundo pacote Vamos lá E eu vi que a gente tirou A nossa primeira repetida Aqui do álbum Focou Um Dois Três Virou Nossa primeira repetida Aqui do álbum Aqui o Kurilin Lá na floresta Lá que tinha ilusões Que eu até falei aqui no álbum Então deixa aqui de lado Tiramos aqui Uma figurinha especial Que essa daqui É da última página Né Da Se eu engano Deve ser a 191 190 190 Que é uma figurinha especial Aquela que se destaca Aqui do Dragon Ball Super Ok Então deixa aqui Aqui o Goku Após ser derrotado pelo Bills Né Primeira aparição do Bills O Goku tenta enfrentar E apanha Hehehe Então está aqui o Goku Próxima figurinha O Jiren aqui Preparando um ataque Vai lançar uma bola de energia E a próxima figurinha é O Jiren aqui Tomando uma bola de energia Hehehe Né Ele atacou Agora ele Recebe um pouco de energia também Então aqui O Jiren Ok Terceiro pacote Aqui do vídeo Vamos lá Tiramos aqui O Goku Black Brilhante A primeira brilhante Aqui do Capítulo de hoje Né Do nosso Episódio 3 Ele aqui Com ideograma em japonês Bem legal Próxima figurinha Tiramos aqui Um Vegeta Super Saiyajin Blue Ele dando um chute Aqui Bem legal Próxima figurinha Mais uma figurinha Da última página Aqui Símbolo Dragon Ball Super Aqui o ideograma De Super Mais uma figurinha especial Próxima figurinha Aqui o Goku Super Saiyajin 3 Enfrentando o Bios Bem no comecinho Da saga Dos deuses Da batalha dos deuses Próxima figurinha Aqui o Hit Enfrentando o Jiren Aqui no torneio Do poder Ok Último pacote Aqui do vídeo De hoje Vamos lá Foco Um Dois Três Virou Tiramos aqui O Vegeta Que essa daqui A gente já tem Que é o Vegeta Aqui na Batalha do Goku Black Então deixa de lado Tiramos aqui O Bill Bill não O Bios Faltou aqui O plural O Bios Preparando aqui Um poder gigantesco Para destruir a terra Mas depois ele desiste disso Próxima figurinha Mais uma repetida Que aqui é o Freeze E o Goku Enfrentando o Jiren Então deixa de lado Aqui a gente tirou A figurinha que completa Aqui o Jiren Como vocês podem ver aqui É o Goku Atacando o Jiren Mais uma figurinha dupla Completada Bem legal E a última figurinha Aqui do vídeo É A outra parte Que também completa Aqui Outra figurinha dupla Que é aqui Foca a câmera Aqui né A gente tinha tirado O Goku e o Vegeta Agora a gente tirou Aqui o Trunks Piccolo E Corilin Com isso Completando aqui Mais uma figurinha dupla Então é isso pessoal Esse aqui foi O nosso terceiro episódio Das figurinhas De Dragon Ball Super Completando o álbum Dragon Ball Super Hoje infelizmente A gente já tirou Três repetidas Mas todas as figurinhas Aqui que Veio pro álbum Serão coladas E serão mostradas Junto com o álbum No episódio 4 Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau